Há sempre lugar para os portugueses no grande coração do Jumbo. Para os que gostam de aprender, os que adoram letras ou preferem números e já sabem o que é um preço baixo. No regresso às aulas do Jumbo, há lugar para quem quer uma mochila Nike por 3,90€. Os portugueses gostam do Jumbo, porque o Jumbo gosta dos portugueses.